No doce murmurar da brisa Mensagem bem carícia Me vem esta canção E sinto dentro de minha alma Sua voz que meiga e calma Me fala o coração Você é toda minha esperança Que vive em minha lembrança Que guardo dentro de mim É o sol que alegra e ilumina Esta paixão divina Que sinto e não tem fim O meu coração Sofrendo está Tua ausência é cruel Amor quando voltará Da tua imagem bela e pura Ainda resta ternura Que guardo do nosso amor Lembranças e perna saudade É a dor que me invade Me faz um sonhador Se um dia retornar querida Terá a minha vida E o céu eu lhe darei No azul do céu entre as estrelas Buscarei a mais bela Eu lhe darei